Você vai ser entubado Esmagado e maltratado Seus merdas Viorino do mal Esmagando a concorrência Viorino do mal Especial de pancada DB Force Da fábrica da música Viorino do mal Especial de pancada DB Force transported to discursos plancadas para poder FIORINO DO MAL Agora, bem mais forte FIORINO DO MAL Aqui, ou você dança, ou o grave te balança DJ Marcelinho E não tem boca, meu irmão Vocês, concorrência, não valem nada FIORINO DO MAL O som mal educado Da Acústica FIORINO DO MAL Da Fábrica da Música DB FARCE FIORINO DO MAL DJ Marcelinho E não tem boca, meu irmão FIORINO DO MAL MUITO MAIS MALVADA DB FARCE AFUSTICA FIORINO DO MAL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viorino do mal. Agora, bem mais forte. Então toma até o talo, seus merdas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Marcelinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Come Alive Build Come Alive Build Come Alive Build a Bite Build Come Alive Build Come Alive Build Come Alive Build a Bite DJ Marcelinho E não tem boca meu irmão AHAHAHA AHAHAHA Fiorino do mal, agora bem mais forte. Então toma até o talo, seus merdas. Tchau, tchau. Tb Force, o melhor para o pancadão e ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui ou você dança ou o grave te balança. DJ Marcelinho. E não tem boca, meu irmão. Viorino do mal. Viorino do mal. Número 2 Krell, 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 krell. Continua fácil, né? Que novo? Krell, 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 krell. Número 3 Acústica, acústica Agora eu quero ver na 4 Tá aumentando, mané Segura DJ Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do creme Viorino do mal Especial de pancada DB Force DJ Marcelinho Viorino do mal Acústica A Cústica 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 Acústica D.B. Farce DJ Marcelinho E não tem boca, meu irmão Ela subiu no palco Acústica Acústica Ela subiu no palco Chegou cheia de marra Quero ver se você dança Ou se racha minha cara Ela subiu no palco Chegou cheia de marra Quero ver se você dança Ou se racha minha cara De costa, de costa Coloque a mão no chão Dá uma rebolada Essa é a posição De frente, de frente Coloque a mão no chão Dá uma rebolada Essa é a posição Fiorino do mal Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum- Da Fábrica da Música Fiorino do Mal Especial de pancada TB Force O melhor para o pancadão e ponto Bebe, baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender É a punta mais miting PJ Marcelinho E não tem boca, meu irmão Da Fábrica da Música Acústica Acústica Da Fábrica da Música Viorino do Mal Especial de pancada D.B.Fars DJ Marcelinho D.B.Fars J.B.S. É Se inscreva no canal 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 Viorino E aí Viorino do mal E aí 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 Viorino do mal Muito mais malvada Viorino do mal 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 DB Fars DB Fars ou grave de balança PJ Marcelinho e não tem boca, meu irmão Fiorino do Mal Especial de Pancada DB Fars e não tem boca, meu irmão Fiorino do mal O som mal educado Da Acústica O som mal educado O som mal educado Fiorino do mal Especial de pancada DB Force Acústica Acústica Música Música DJ Marcelinho E não tem boca meu irmão Fiorino do mal Especial de pancada DB Force Acústique Acústique Música 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 Entre em contato com DJ Marcelinho 065-3691-1134 Aqui ou você dança ou grave de balança DJ Marcelinho E não tem boca meu irmão Da fábrica da música Nunca Música Música Música